Eu gostei desse início, foi bonito, com duas marcações diferentes, né? O meu time marcou, já o Osmar marcou depois, então ficou... Ficou bonito, mas aí vocês se encontraram, ficou bonito. Nada mais lindo que quando vocês tocam juntos todos, fica tão bonito. Que maldade. E o Tomate fica rindo lá, quando acontece isso... O famoso flã. Ô Bira, eu pedi pra você falar, fazer algum comentário. Eu não falei nada. Tomate que falou. Você virou pra ele e respondeu. Não, eu não. Falou sim. Falou. Todo mundo ouviu você falando. Eu não. Você tá tão gaga que nem lembra quando falou. Eu falei? Falou. Falou. Hein? É brincadeira, Bira. É brincadeira. Olha, eu quero chegar na sua idade assim como você tá. Assim... Não, não duro. Em plena forma, eu quero chegar assim. Só que lúcido. Eu quero chegar lúcido. Temos uma... Uma piada... Enviada por Tiago Magalhães. De Lavras, Minas Gerais. A filha descolada chega pra mãe e confessa. Ó, mamãe, eu fiquei grávida. Assustada. Flita, a mãe pergunta. Filha, onde é que você tava com a cabeça? Perto do parabrisa. Isso aqui é uma resposta realista. Bom, nós estávamos conversando aqui com o Zé sobre pirataria e, como eu disse antes, por coincidência, está aqui também o presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria. Eu até pedi pro Zé Padilha ficar um pouco na plateia pra saber se tem alguma pergunta específica para o Alexandre Cruz. Por favor. Como é que nasceu esse Fórum Nacional contra a Pirataria? Olha, foi curioso. A gente vinha brigando muito por ter alguma organização no setor privado contra a pirataria. E foi num momento onde havia uma CPI contra a pirataria rolando no Congresso Nacional em 2003. E num dado momento havia uma audiência pública. E me lembro de um comentário ter nascido desse grupo, dizendo, olha, o crime por detrás da pirataria é organizado, muito organizado. E a sociedade civil não é. Então, faltava uma organização que pudesse passar mensagens para a sociedade, educar as pessoas, treinar policiais, treinar a Receita Federal, treinar órgãos que aprendem produtos e também que pudessem fazer educação nas crianças. Isso nasce desde cedo, né? Agora, quando você refere à pirataria, é uma coisa... Eu tenho visto alguns anúncios contra a pirataria que vêm dentro dos próprios DVDs. O Padilha deve ter visto também. Mas eu acho que são meio ineficazes, meio bobos, porque não vão direto no problema. É sempre uma coisa que não deve ser feita. É um pouco como o pai que fala para a criança, você não deve comer chocolate. Sem explicar o porquê, não tem... Sabe, não tem uma motivação muito correta. Agora, o seu negócio não é só em relação à pirataria de DVD ou de CD, que, aliás, deve ser uma das piratarias mais usadas. Por incrível que pareça, é a que mais aparece. Sofre-se muito, mas sofrem com produtos de limpeza, por exemplo, mais de 50% dos produtos de limpeza ligados à água sanitária, aquele específico ramo de água sanitária, mais de 50% consumido no Brasil é pirata. É mesmo? Mais de 50%. E tem sanitária ou só água lá dentro? Não tem aquele bactericida, né? Então, primeiro não limpa o que deveria limpar. Então, causa vários problemas recorrentes a isso. E também não vem com aquela proteção que o correto, que o original, que o verdadeiro, que o formal vem, que é uma criança ingerir aquele negócio. Você tem uma bula lá, como você diz, na etiqueta do produto, tem o que fazer. Tomar um leite, magnésio, alguma coisa. Se você não morre, não fica com um grande problema. E no pirata... Mas o pirata também não deve fazer mal, deve ser água pura, deve ser uma lavagem. A criança toma até uma diarreia. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. É? Você me fala, quanto está custando um ingresso de cinema hoje? 15 reais, mais ou menos. 15 reais. E um DVD pirata? No caso do meu filme, foi uma maluquice. Porque o DVD, primeiro começou vendendo a 10, depois caiu pra 5, mas eu cheguei a ver o seguinte. Em Niterói, eu vi, o cara que está fazendo um documentário sobre o make-noff do filme filmou uma televisãozinha, várias cadeiras, na rua. O chefe pagava 2 reais, sentava e viu o filme. Maravilhoso. O cinema pirata. Não é só o DVD, o cinema inteiro pirata. Quer dizer, o seu filme lançou o cinema pirata. O cinema pirata, é. Quando é que vai ser lançado, falando nisso? Vai ser lançado dia 12 de outubro, no Brasil inteiro. Lançamento grande. E agora eu tenho uma pergunta pra você, porque eu saio no jornal, que eu sou Flamengo, eu falei antes. É. Que o presidente do Fluminense passou o filme pra motivar os jogadores no ônibus. Eu não sei como é que isso vai motivar os jogadores, mas ele passou. O que que eu consigo, dá pra mandar os caras pra segunda divisão de novo? Olha, eu espero que não. Você tem que ter uma certa condescendência com o Fluminense. Mas é verdade. Lembra do irmão do seu padrinho, do Mário Filho? Não, tá certo. Eu vou aliviar. Mas se é real isso, é um absurdo que não tem tamanho. Saiu. Eu perguntei o preço pra você ver. De repente... Agora, por favor, eu quero deixar bem claro que essa pirataria desse filme é feita com uma mídia de péssima qualidade. Então, a maioria vai engripar mesmo. Vai engripar, vai parar, vai engripar. Não vejo, não vejo realmente qual é a vantagem. E eu perguntei também, pra me referir a um outro tipo de pirataria, que é o preço do ingresso está a 15. Uma... Pega uma produção americana, sei lá, daquelas tipo Missão Impossível 3, quanto custa a produção? A produção não custa uns 100 milhões de dólares e o lançamento mais uns 200, vai. É. Então, quer dizer, envolve 300 milhões de dólares e o ingresso sai a 15. Lá sai a 8 dólares. É, um pouco mais, talvez uns 10, 12 dólares. É, é, bom. Aí você pega, por exemplo, um software de computador, do Bill Gates. Não é absurdamente caro em relação, por exemplo, a uma produção de cinema que custa... Eu posso perguntar quanto custou, por exemplo, vamos botar em termos nacionais, posso perguntar quanto custou a produção? Pode, claro. O tropa direito custou mais ou menos 10 milhões e 500 mil reais, dos quais 60% é incentivo fiscal e o resto é investimento direto. Bom, por aí você vê. E o ingresso, 15. No caso do... Vamos botar em termos internacionais, no caso do Bill Gates ou, enfim, de qualquer software, custa um absurdo. E aí o sujeito compra o pirata porque é o que ele tem acesso a essa possibilidade que ele pode, com o dinheirinho dele, comprar. Parece que o próprio Bill Gates incentivava isso nas faculdades, nas universidades, porque não era uma coisa da empresa. Porque a empresa não vai te botar um software pirata dentro da própria empresa, né? Sim, porque você corre risco de segurança, na verdade. Eu não sou especialista em software, mas a lógica da pirataria ligada ao preço, sem dúvida nenhuma, é a diferença entre o original e o pirata. E dessa gordura entre a diferença entre o original e o pirata, muito é imposto. A gente pode dar um exemplo aqui da indústria de computadores. A indústria de computadores no Brasil tinha 70% de mercado cinza. Eles chamam de cinza o mercado pirata porque são aqueles computadores montados que vêm peças e entram regularmente para o Brasil, né? E montam cinza, então é chamado de cinza. O que aconteceu? O governo brasileiro entendeu que o computador era algo muito promissor, demorou um pouquinho, mas entendeu que era algo que trazia inclusão digital e gerava inclusão social, que colocava o Brasil numa onda nova de produtividade, etc. Então, resolveu fazer uma política para reduzir a pirataria. Qual foi essa política? A redução dos impostos, zerou piscofins até computadores com preço de R$ 1.400, depois aumentou para R$ 2.000 e hoje até R$ 4.000 os computadores não pagam piscofins. com o comprometimento da indústria de trazer esse benefício para o preço final do computador. Isso aconteceu em 2004. Hoje, o mercado original de computadores já é mais de 54%. Ou seja, o cidadão brasileiro, ele quer ter o produto original, ele quer ter assistência técnica, ele quer ter o código de confiança do consumidor para ele, defendendo ele. Tudo bem, mas você está falando do hardware, eu estou falando do software, do programa de computador. Como é que um estudante vai comprar, por exemplo, um software que lá já custa R$ 800 ou R$ 1.000? Como é que ele vai ter acesso a esse software? Olha, em relação a... É complicado, né? É complicado. Na verdade, assim, eu não tenho como discutir a curva de custo do Bill Gates, se ele tem realmente muitos e muitos desenvolvedores... Parece que ele não está mal de vida. Tudo mais me parece que ele está ganhando um bom dinheiro, né? Parece que ele e o cara já estão ganhando bastante dinheiro. É. Mas, de qualquer forma, me parece que tem a ver também com um pouco de monopólio e tudo mais. Acaba permitindo esse preço. Não, eu acho ele um gênio. Inclusive, o impressionante é que ele não inventou nada. Primeiro, o DOIS, ele comprou de um cara. Vendeu antes de ter comprado. A ideia é para a IBM. E o negócio do... Todo o Windows, né? Todo o negócio da interface gráfica, ele pegou do Steve Jobs, né? Que já tinha pego, foi uma coisa rejeitada pelo pessoal da Xerox. Já dizia o Lavoisier que nada se cria, nada se perde, tudo se copia. Ele falava que se transforma, mas aqui é mais tudo se copia. Não, e claro que é um gênio, cara. Mas, peraí, é muito caro. Hoje em dia, inclusive, é muito caro, né? Porque quando começou, ainda vai lá. Agora, por exemplo, se você tira uma cópia de um filme para você guardar, tá? Só para você, é considerado pirata? De jeito nenhum. A lei expressa dizendo que você pode fazer uma cópia para uso pessoal... Que lei? De backup. Que lei? Lei de Direitos Autorais. Do Brasil? Isso. Do Brasil. Mas só que no DVD está lá escrito... Warning! Não pode ser tirado nenhuma cópia, nem trechos, nem nada desse DVD sob pena de prisão e multa. Se não me engano... E aí? Se não me engano, é para uso comercial. Para uso pessoal, você pode ter. Mas se não me engano, aí não cabe, porque... Eu não li, né? Esse... Não fala em uso comercial, não fala nada disso. Só fala que não... Estou errado, Padre? Eu entendo da seguinte maneira. Se você comprou o DVD, é seu. Você foi numa loja e comprou, você pode fazer uma cópia para você ter de backup. Isso. Agora, se você alugou o DVD, não é seu, você alugou no Videoclube, você não pode copiar. Claro. Não é isso? Isso. Exatamente. Mas o que está escrito no DVD quando você liga? Que não pode copiar. Que não pode copiar. Que não pode fazer cópia. Mesmo comprando, não pode fazer cópia. Agora, se no Brasil há uma jogada na lei, quer dizer, se há uma permissão, eu também não entendo como. Quer dizer, fica uma coisa meio incompatível com o que o dono do produto quer. O dono do produto é a única maneira que ele tem de tentar proteger a criação artística. A criação intelectual, a única maneira é essa, mesmo assim, é burlado. Então, eu tirei uma cópia só para ficar aqui em casa e mostrou para dez pessoas. Não interessa. Já deixou de ter a finalidade daquele imenso warning que tem no começo. Em português também tem várias línguas. Até em chinês. Vem passando alemão, não sei o que lá, você lê, não tem erro. Não deixou nem correr, né? Não deixou nem correr a vida. Não tem faz falta. Eu acho que a gente tem no ponto uma coisa dessas. Tem? Olha só. Esse DVD é protegido pela US e copyrights internacional, leis internacionais e copyrights. E é vendido apenas para casa. Qualquer outro direito são reservados pelo dono do copyrights. Qualquer cópia ou performance pública desse DVD está estritamente proibida e pode sujeitar o ofensor, enfim, o infrator, a processo civil e penalidades criminais. Está aí. Então, é... Não, mas isso só vale lá. Não. Porque na hora que tem. Pega um DVD no Brasil, tem isso em português, espanhol, coreano... Porque é engraçado quando tem legenda em português. Tem também para Coreia, Suriname, tem de tudo. E eles te obrigam a... Você não pode dizer que... Ah, eu não li. Não. Eu creio que é uma fita de locação. Por isso que tem essa... Não, não, não. Não, não. Não, não. Porque eu compro muita fita. Então, está sempre lá escrito. E me irrita porque eu não consigo correr porque trava. O importante é que o fórum tem 35 setores diferentes. A gente fala muito de DVD, que sofre bastante. A gente não fala, por exemplo, de remédios. Ninguém compra remédio com a certeza de que está comprando pirata. Se o sujeito vai no camelô e compra um produto pirata sabendo que é pirata. Mas tem gente que compra remédio no camelô? Não. Compra. Olha o remédio. Olha a tetracetrina. Por isso que é mais grave. As pessoas compram remédio na farmácia. E um dado assustador da Interpol, 30% dos remédios transacionados em 2006 no mundo eram falsificados. Que isso? A gente está achando que é legal estimular a pirataria. Afinal de contas, é mais barato. Mas quem é que acha legal estimular? Todos que compram, né? A gente acredita que... Acho que a lógica do filme do Padilha até diz que, do ponto de vista do policial, né? Aqueles consumidores de drogas são estimulantes. Eu acredito muito na informação. Eu acho que muita população não sabe o que está por trás da pirataria. Sim, porque com a pirataria, exato, acontece a mesma coisa. Olha, tem uma história interessante, João, que é a seguinte. Muito tempo atrás, a indústria nacional de brinquedos estava morrendo, né? Estava sofrendo muito com, principalmente, a invasão de produtos chineses aqui desde 1999. E complicado porque esses brinquedos de 1999 são feitos de resto de material hospitalar na China. Daí o grande recall que teve recentemente, que é rico em chumbo. O Inmetro já fez até no Fantástico testes relacionados a isso. Mas a população é muito desinformada, né? Então, nessa briga contra a pirataria muitos anos atrás, foi feito um trabalho para treinar os agentes da Receita na fronteira de Foz do Iguaçu, ali na Ponte da Amizade. E eles conseguiram apreender cerca de 21 contêineres, o tamanho de um caminhão, né? Certo. Pois é, e dentro desses contêineres, eles identificaram cerca de 3 ou 4 contêineres com munições e armas. E a conclusão que a gente tira desde essa época onde apreensões e mais apreensões têm produtos piratas de todos os tipos, e armas e drogas, é que é uma coisa lógica. Quando a gente compra um produto pirata no Camelô, aqueles centros de pirataria, como a Feira do Paraguai em Brasília, como o Stand Center aqui em São Paulo, como a Galeria Pagé, como a Uruguaiana no Rio de Janeiro, para que a gente alimente produtos piratas semanalmente entrando ali, eles precisam passar, contêineres e mais contêineres, precisam passar pelas fronteiras, pelas rodovias federais, pelas estaduais, chegarem aqui dentro, corromperem todo o aparato que deveria repreender essa prática, e a gente consegue alimentar um comércio pirata enorme. Então, a gente não pode ser ingênuo de que, por trás do nosso financiamento da pirataria, não tem um crime organizado que usa toda a sua estrutura para fazer todos os tipos de crime, inclusive armas e drogas. Isso que foi comprovado. Isso nem chegaria aqui, né? Exatamente. Até, inocentemente, o próprio presidente Lula, no seu avião, assistiu a uma cópia pirata dos... Dois filhos de Francisco. Dois filhos de Francisco. Eu acho que, com certeza, inocentemente. Sem saber, claro. Mas ele só perdeu a oportunidade, acredito eu, de voltar para a população, depois que descobriu isso, e dizer, olha, isso é errado. Existe uma indústria que gera empregos por trás disso tudo. E é importante dizer também que, aqui no Brasil, a gente critica muito, e eu já vi alguns colegas meus, dizendo que compram produtos piratas como uma forma de se manifestar contra o preço de um original ou alguma coisa. E o pior é que esse manifesto gera o efeito contrário. Porque quando você compra um produto pirata, primeiro você preenciona os impostos. Porque quem paga, paga por quem não paga. Ou seja, quem está recolhendo impostos, está pagando a conta do Estado brasileiro sozinho. E quem não paga, que são os piratas, estão pagando... Estão deixando à margem, gerando custos e deixando tudo isso à margem. O segundo ponto importante é que aquela indústria que vende vai ter a sua escala menor. A indústria de DVDs e CDs é um exemplo claro disso. Quer dizer, quanto menos você vende, mais pressão você tem no preço. Agora, você falou uma coisa engraçada, que é o seguinte. Você mostrou o custo de uma operação dessas para entrar essa mercadoria ilegal no país. Passar por fronteiras, blá, 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 blá. Quer dizer, é um crime organizado que envolve uma série de gastos também. E, mesmo assim, você quer comprar um software. Por exemplo, quanto custa? É 10 reais. O chineso é 10 leal. Um software que, originalmente, custa 1.000 dólares, 10 leal? Parece que é feito no quintal. E não é, envolve um gasto também. Quer dizer, envolve uma organização enorme. Não seria isso também um motivo para os fabricantes reais, para eles baixarem o preço um pouco dos seus produtos? Sem dúvida. Eu não estou dizendo que se deva comprar o ilegal, não. Porque, inclusive, só dá problema. Mas não é um motivo, porque não é possível que seja... Na verdade, oportunidades como essa são muito boas, porque a gente pode discutir o tema. Eu acho que a grande causa da pirataria é o desconhecimento, da demanda da pirataria. É legal esses momentos para poder esclarecer para a população. Na verdade, apesar de parecer um grande custo, ele é infinitamente inferior ao custo do original. Por quê? Se a gente der uma olhada no Padilha, por exemplo... Não, claro que é. A produção... Vamos para outras indústrias, por exemplo. Óculos, que é muito pirateado, que pouca gente sabe os benefícios que tem em comprar um óculos pirata. Você tem pesquisa de desenvolvimento. Aí você tem anúncio na televisão. Você tem o advogado para responder. Você tem a distribuição de logística. Você tem as lojas. Você tem uma cadeia, tem um estudo na McKinsey que diz que para cada um emprego pirata, para cada um camelo na rua, tiram seis empregos formais. Porque existe uma cadeia toda. Não há dúvida. O que eu estou dizendo é que, certamente, basta você olhar a fortuna do Bill Gates, por exemplo, para ter uma ideia de que há um lucro excessivo. Tanto que ele está sempre combatendo processos de monopólio disso, daquilo. Evidente. Quer dizer, o que eu quero dizer é que uma coisa... Você falou... Você se referiu ao filme do Zé e é perfeito o que você disse. Quando, no filme, o sujeito fala que quem está consumindo droga está pagando para o narcotráfico se armar mais. E você deu esse exemplo em relação até a uma cópia de DVD ou de CD. Também está botando dinheiro nessa quadrilha internacional. Então, para ajudar isso, também não seria uma coisa boa? A outra ponta, baixar um pouco os preços ou não adiantaria nada? Olha, tem alguns... Sem dúvida, eu acredito que adiantaria. Mas, do ponto de vista da indústria, existem sempre estudos e estudos, tirando aqueles que ganham muito e muito dinheiro, mas existem sempre estudos e estudos de lançar produtos populares. O grave no Brasil é o tamanho da carga tributária. É o grave. Se você perguntar em relação ao preço final do CD, é mais de 40% a carga tributária. Então, você veja, de repente vende a 30, 40 na loja, se você tira 40%, começa a ficar 20, o camelô é 10. O sujeito fala, pô, 10, 20, de repente, vale a pena ter uma mídia que eu possa ter segurança, ter qualidade e etc. E outra, né, Jo? Quem compra produto pirata começa a incentivar as indústrias a pararem de investir. Isso é muito claro. Nesse exemplo que eu dei nos computadores, logo depois que houve essa redução de piscofins muito acertadamente pelo governo e o compromisso da indústria de passar isso para o preço do consumidor final e começou a se vender computador, a gente tem a impressão de que o computador está barato no Brasil e está mesmo, começou a se vender, 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 houve fábrica da Dell aberta que o presidente da República inaugurou. O investimento vem. Agora, você sabe, você falou em remédios, eu me lembro que há alguns anos eu vi um jornal na televisão em que o repórter dizia assim, estou aqui ao lado do doutor fulano de tal e era um jeito assim de óculos de ar, uma cara de obstetra, sabe aquela cara séria? Obstetra. Que é dono do laboratório tal que estava vendendo tetraciclina feita com fubá e talco. E aí aparecem as cápsulas e o repórter pergunta para ele, o que é que tem aqui na sua tetraciclina? Ele falou, tem tetraciclina, tem fubá e um pouco de talco para dar uma liga entre os dois. Eu disse, mas o senhor está vendendo fubá na tetraciclina? Sim, não, mas com tetraciclina porque o meu medicamento, além de curar, alimenta o doente. A dupla função. Com fubá. E aí o repórter fala para ele, mas olha, o Instituto Adolfo Luce de São Paulo examinou o seu produto e disse que aqui só tem fubá e talco. Então alimenta bem. Ele falou, então vai ter que ser a palavra deles contra mim. Cínico. Aí a câmera entrou num quartinho ao lado, tinha um negão assim de uns dois metros sentado, com um saco de fubá de um lato e outro de talco com aquelas cápsulas. E ele fazendo assim, a câmera pegou e... Aí o repórter falou, o que o senhor está fazendo aqui? Eu? Nada. Estou assim, botando isso aqui dentro. Mandaram eu botar isso aqui, que vão me dar uma grana. Quer dizer, isso é criminoso. A gente desce na China, toma um tiro na nuca. Mas não, não tem fubá! Porque mata! Mata! Em relação ao remédio é mais grave, Jô, porque no ramo de remédios, às vezes você tem dez projetos de desenvolvimento de um remédio para um dar certo. E quando aquele um dá certo, ele precisa pelo menos que o retorno daquele investimento sirva para continuar estimulando novas pesquisas. Até é importante citar que a própria Rede Globo, conosco com o Fórum Nacional contra a Pirataria, está no ar com uma campanha muito importante que começa citando remédios. Depois produtos de limpeza, depois óculos e etc. em cadeia nacional. É uma campanha institucional. Até queria agradecer o Erlanger, que é um diretor que apostou bastante, muito sério, com muita visão. É porque a própria televisão sofre, porque o pirata não anuncia na televisão. A própria TV Globo teve uma visão muito bacana, inédita, diga-se de passagem, de colocar no ar cinco filmes aí que tratam de todos os temas. Bom, o nosso papo até já estourou, mas eu queria... Eu conversei aqui com Alessandro Cruz. Eu quero só perguntar mais uma coisa aqui ao José Padilha. Desculpe ter colocado o José Padilha, mas é um assunto tão interligado, né? Porque eu nunca vi um filme dar tanto material de notícia, etc e tal, por causa dessa pirataria que houve. Você tem ideia de quantas cópias piratas foram tiradas por isso? Hoje o Fernando Prado me sugeriu falar com o Montenegro do Ibope para tentar levantar o número de quantas pessoas viram. O delegado lá no Rio de Janeiro que capturou, os caras que copiaram, o filme estima que três milhões, três, quatro milhões de pessoas viram o DVD Pirata só no Rio de Janeiro. É um número absurdo. Eu não... Eu quero medir ele, né? Para saber. Mas eu não sei quantas cópias... Eu sei que tem, ó... Tem locadora que aluga o DVD Pirata. Eu sei que passou na televisão... Sabe o Gatonete? Tem bairros que tem Gatonete e tal. Passou o meu filme no Gatonete. Eu tô vendo aqui o teu filme hoje na televisão. Eu falei, não é possível. Bom, mas eu tenho certeza que... Muita gente viu. Na bilheteria, esse filme vai lotar... Vai até... É outro filme, né? Super... É outra coisa. Não é outra montagem também. Inclusive, tem uma coisa que a gente não falou, é que o que tá pirateado não é a versão final do filme. Não é a versão final, não. Eles piratearam uma versão que eu tava legendando pra mandar pros Estados Unidos, pros sócios americanos verem o processo de montagem. Não tava pronto o filme. Então, realmente... Bom, Alexandre, obrigadíssimo pela sua presença aqui conosco. Daqui a pouco a gente volta.